Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal! Vamos falar aí sobre Mayara, da dupla com Maraíza, né? Questões muito sérias agora, envolvendo aí papelada e outras coisas mais. E também a morte da nossa maravilhosa Marília Mendonça. Gente, saí pra caminhar hoje, né? Pra ver se eu realmente derrepto um pouco das gorduras. E acabei fazendo muitos vídeos engraçados que vocês podem ver lá no meu Instagram. Cleo Loyola, sou mãe, me sigam lá no Instagram. Bora pra lá, vou deixar o link aqui embaixo, que a gente tem que sorrir, né? Porque o mundo já anda com pessoas tão cruéis, tão desagradáveis, que não sabe dar um sorriso, que a gente tem hora que pensa, meu Deus, vamos sorrir. Gente, pra você que tá inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva. E se inscreve e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like pra gente. Vai lacrando aí nessa noite isso, com o seu dedinho, com o seu dedão, com o seu pezinho ou com o seu pezão. Gente, foi muito difícil aí pra Maiara e Maraíza a morte de Marília Mendonça, né? E no meio disso tudo, veio muitas polêmicas. E como a gente mora aqui em Goiânia, a gente fica sabendo mais rápido em relação à dupla, né? Em relação a algumas confusões aí que também envolvendo dinheiro. A imagem da Marília Mendonça, que quando elas cantam, elas estão usando a imagem ali. Daí deve realmente ser pago aí pra dona Ruth. Muita gente critica a dona Ruth, diz que ela só realmente se preocupa com o maridinho dela, porque o maridinho dela é novinho, que as pessoas não vêem sofrimento nenhum no rosto dela. Eu já não posso dizer isso, porque é uma que eu não convivo com ela, né? E as aparências muitas vezes enganam. Mas as pessoas, cada um tem a sua maneira de pensar. E Maiara, né, da dupla com Maraíza, que já arrumou vários namorados, realmente se mostrou que realmente foi, realmente, ó, apaixonada aí por Murilo Huck. É, inclusive elas tiveram uma briga, né, quando Marília Mendonça estava viva, por causa do rapaz. E agora, finalmente, que o caminho está livre, houve uma discussão entre ela, né, e o irmão de Marília Mendonça, e acabou que o irmão de Marília Mendonça jogou aí na cara dela que o caminho agora está livre, né, que ela sempre puxou o saco aí do Murilo Huff, que ela sempre foi apaixonada. Inclusive, tem um vídeo contando, né, que as duas tinham se apaixonado pelo mesmo homem, e acabou que nenhuma ficou com o homem, mas as duas acabaram discutindo, brigando. Mas, na realidade, é, a Marília Mendonça, que teve o filho aí com o Léo, né, e muita gente disse que ele fica se dizendo que é viúva, ele não é viúva, é nada. Vocês acham o quê, gente? Ele é viúva ou não é, né? Porque não estavam morando com ela há dois meses. E acabam sendo criticados de todas as formas. Mas o que eu quero trazer na noite de hoje, segundo as algumas informações, né, Maiara, da dupla Comaraíza, realmente tem uma queda aí por Murilo Huff, e algumas pessoas da família, né, de Marília Mendonça, já tiveram discussões com ela por causa disso. Elas também tinham brigado por causa disso. E agora pode ser que o caminho esteja aberto, e numa confusão ali entre ela e o irmão de Marília Mendonça, que parece que é meio complicado o rapaz, né, ele acabou jogando na cara dela tudo isso, e ela acabou chorando e ficando com um sentimento realmente entristecido e de culpa. E lembrando, aqui, gente, essas meninas tiveram até o último momento com Marília Mendonça, né? Foram realmente amigas, ela, e aquela outra dupla, que agora eu esqueci o nome, é porque nem tomei os remédios, né? Acho que é Henrique e Juliano, não é verdade? Estiveram ali até no último momento junto com a família. Mas não deixem de ter essas coisas. Mas o que vocês acham, né, meu povo? Dessa situação toda, há muita fofoca aqui, meu povo, sobre as duplas, simplesmente porque moram aqui, e muitas conversas que a gente fica pensando, será que aconteceu? Será que realmente houve? Será que realmente era assim? Será como é que era? Nós queremos mesmo é que a Marília Mendonça estivesse viva, né? Porque vai ser um final de ano muito triste para aqueles que realmente amam a Marília Mendonça, que eu creio que é seus familiares, né? E o que passou, passou, que infelizmente ela não está aqui nem para se defender mais, gente. Deixa o like, deixa o traque, mas diz que foi uma confusão assim, né, meia, sei lá, para cá. Porque os meninos querem ir em todos os shows que a Mayara e Maraíza estiverem fazendo, né? E nem todos os shows elas querem levar aí a dupla, que é o rapaz que é irmão de Marília Mendonça. E acabou tendo uma confusão por causa disso, né? Porque eles queriam ali realmente ser apresentados, né? Para realmente começar a fazer show e ganhar também o seu dinheiro. O que vocês acham, meu povo, dessa história toda? Bom, deixe o seu like, deixe o seu traque, deixe o seu like, nem eu estou entendendo muito isso. Eu acho que na realidade eles queriam que em vez de ficar colocando ali vídeos da Marília Mendonça, né? Usando as imagens da Marília Mendonça, chamassem eles para cantar de vez em quando. Isso a gente já viu algumas vezes, não todas, mas acho que eles queriam estar em todos os shows, visto aí que elas têm até dois shows por dia, né? Vamos que vamos, meu povo! Obrigado! Obrigado! Obrigado!